O casamento e assim por diante. Pois não é que está acontecendo? Eu falei daqui a pouco vão querer e eu pensava que fosse regularizar casamento, por exemplo, entre um cachorro e uma cabelinha, como casamento civil. Mas a coisa está é pior, ou seja, é casamento entre seres humanos e animais. Ela disse assim, precisamos corrigir as injustiças do sistema patriarcal e falocêntrico que há 500 anos inviabiliza o reconhecimento pelo Estado da união amorosa entre ser humano e animal. Fecha aspas. E esta mesma deputada lembra que no Rio Grande do Sul, esta união já é conhecida popularmente como barranqueada. Na verdade, isso pela moral católica é chamado pecado de bestialidade, que é chamado pecado nefando. Pois é, ela quer o quê? Ela quer incentivar a barranqueada porque ela faz parte da cultura regional e precisa ser regional e precisa ser protegida, incentivada e subsidiada pelo Estado brasileiro. Barranquear, diz a deputada, é cultura e direitos humanos. É também uma prática muito importante na formação da psique gaúcha. Eu não sei, parece que essas pessoas estão ficando malucas, estão ficando loucas. Mas como não bastasse, o relator do projeto, sabem quem é, meus amigos, aquele fatídico que diz o Jean Wyllys. E sabe o que ele está acrescentando a esta deformidade, a este absurdo? Vamos acrescentar algo mais, diz o Jean Wyllys. Vamos incluir na emenda também casamentos homoafetivos com outras espécies. Ou seja, é difícil a gente até... Eu falei assim, será possível que isso existe mesmo? Fui conferir, está tudo, está certo, esse pessoal está falando isso mesmo. Ou seja, o casamento não basta ser entre, por exemplo, uma mulher e um cachorro. Não, pode ser uma mulher e uma cadela e o homem e um cachorro. Ou coisas parecidas, uma mulher e uma vaca e o homem e uma vaca. A que ponto nós chegamos? Alguém tem orgulho de ser esquerdo com esses lídimos representantes da esquerda brasileira apresentando essas coisas no Congresso Nacional? Ah, meu Deus do céu! Nesta hora, Dom Luciano, Dom Paulo, Dom Ivoa e Aloysio Lorchaida, Dom Helder Câmara, Sobral Pinto... Dom Paulo não, desculpem. Dom Paulo, tira fora. Sobral Pinto, Alceu Amoroso Lima, Dona Zilda Arnes, Irmã Dorothy, deve estar se remexendo no túmulo. De tal barbaridade que esse pessoal está fazendo. Ou seja, não contentes de serem bandidos e ladrões, passam também a serem completamente malucos. Você já faz parte? Se você não faz parte da nossa rede de comunicação, a rede catedral, você ainda pode fazer parte. O número do telefone está aí no seu monitor para você ajudar a manter os nossos meios de comunicação, também a Serra da Piedade e a construção da Catedral Cristo Rei. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco.